gente boa tarde novamente eu vim aqui mostrar mais um sabão pra vocês tá vamos fazer um sabão de açafrão com colorau tá bom gente eu tava com a mão a outra mão na luva né mas não dá pra me mexer aqui no celular tem que tirar eu tirei aqui ó só tô usando um então vamos fazer um sabão de açafrão com colorau tá bom aqui tem aqui tem três tem três colher de quatro colheres de açafrão com quatro de colorau aqui tem três litros de óleo 300 gramas de soda que tá ali é se dissolvendo na água tá é 150 gramas de sabão em pó é três colher de sal 250 ml de detergente aqui ó gente detergente amarelo neutro nem olhei ó e 150 ml de veja multi uso tá aqui ó tá gente vamos fazer um sabão que o açafrão é medicinal e o colorau também aí os dois né faz um trabalho tanto na nas mãos da gente né então vamos primeiro colocar o veja esse sabão não vai água sanitária tá bom gente veja multi uso e tá um cheiro já coloquei aqui o veja multi uso e tá um cheiro tá bom gente e o meu óleo ele não não é morno vou colocar o detergente tá bom eu já gente sabão que eu faço sempre eu pesquiso sabe sempre faz pesquisa eu já vi muita gente fazendo só sabão de açafrão sabão é sabonete mas açafrão com colorau foi só eu mesmo tá bom sabão sabonete eu acho que tem gente que já fez com açafrão e colorau mas sabão foi só eu mesmo vamos mexer aqui gente até esse óleo agregar com ó monte uso e o detergente olha como tá lindo gente né e olha gente esse sabão aqui todo sabão é diferente um do outro tem gente que vai lá no meu no comentário então vai lá no meu privado pergunta vovó porque tu coloca muito ingrediente nesse sabão vovó porque tu coloca pouco ingrediente nesse sabão nesse outro sabão gente cada sabão é um tipo de ingrediente né eu faço pesquisa gente eu passo noite dia é fazendo experiência com com os produtos aí eu vejo qual que vai dar qual que não vai o que der aí eu coloco o que aquele combina com aquele lá eu coloco porque é assim gente então porque eu gosto de fazer sabão para as pessoas e não prejudicar ela sabe ao contrário que vem minhas freguesa aqui falava vovó tem sabão são maravilhoso uma veio que tava com muitas hemicose nas mãos sarou meu sabão sarou meu sabão de babosa sarou então gente eu faço pesquisa primeiro e experiência pra depois eu colocar no tubo tá bom gente eu trouxe a soda aqui tem 300 vamos de soda e 200 ml de água tá bom vamos colocar a soda vou colocar aqui rapidinho se minha voz tiver minha falha eu tô com pano aqui tá bom gente vamos mexer aqui gente mexer tá 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 mudando já de cor e aí 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 Agora, vamos colocar o sabão em pó, tá bom? Vamos mexer, gente, o sabão tá um cheiro tão grande, tá nem cheirando mais só, tá? Tá um cheiro, gente, tão grande. Daqui a pouco eu vou mexer com o meu fuê, ó, aqui, ó. Eita! Mexer com o fuê, gente, só dá até um pouquinho de detergente, né, não pode fechar. Tá, vamos mexer aqui um pouquinho, gente, vamos mexer, vamos mexer, né? Gente, agora eu vou colocar o colorau, olha, gente, já tá engraçando. Vamos colocar o colorau. Colorau e o açafrão é o protagonista desse sabão. Tá bom, gente? Misturou o cheiro do açafrão com detergente, sabão em pó, mas tá um cheiro, gente. Olha, gente, tá grosso, ó. Vendo, gente? Bora, vamos mexer aqui um pouquinho, tá bom? Vamos mexer. Porque ele tá grossinho, mas ainda não tá sabonificado não, gente. Tá bom? Tá bom? Olha aí, gente. Tá tanto que o fuê aqui. Agora, gente, vou colocar três colheres de sal. Vamos bater aqui mais um pouquinho, né? Meu sabão vai ficar lindo, maravilhoso, de colorau com açafrão. Olha, gente, tá cremoso o meu sabão, olha. Ó, já tá quase em ponto de ir. Ele já tá no ponto de traço, ó. Quase no ponto de ir para as fome. Vou bater mais um pouquinho aqui. Vamos colocar nas formas, gente. Tá bom? Gente, olha que meu celular fica balançando, gente. Olha, gente. Quem tem mix, bate no mix. Quem tem no liquidificador, bate no liquidificador. Eu não tenho mix, mas eu fico batendo aqui e não foi, né? O que é de eu? Vamos bater, gente. Vamos bater. Vamos mexer. Bater não, gente. Vamos mexer. Vamos mexer. Até o sabão ficar no ponto de endurecer, né? Fica lindo e maravilhoso. Gente, quando isso, você vai me dando joinha pra vovó. Inscreva lá no meu canal, tá? Comente se gosta ou não do sabão que a vovó faz. Tá, gente? Ajuda o canal da vovó a crescer, tá bom? Olha, gente. Já chegou no ponto de traço. Aqui, ó. O sabão tá lindo e maravilhoso. Ó. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Ó. O cabarninho da colher, tá no ponto de traço. Tá? Vou informar pra vocês. O sabão de açafrão coloral. Né? Tá quente, gente, aqui. Enquanto isso, siga-me no Instagram. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha pra vovó. Um likezinho, tá bom? Ajuda aí, gente. A vovó aqui cresceu o canal. Me ajuda a me ter mais ideia, pra me passar as minhas ideias pra vocês, tá bom? Ó. Já saponificou. Ó. Tá mais linda ainda a colher. Ponto de traço. Olha aí. Ponto de traço. Ó. Tá vendo? Vou buscar essa forma ali pra me informar. Já eu volto com vocês, tá bom? Ó aqui, gente. Vou informar um aqui pra vocês. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Eu não sei se ele é ficado mesmo da cor do sabão de colorau que eu fiz naquele dia. Eu não sei. Porque aqui tem açafrão e colorau, né? Já eu volto com vocês com ele formado, tá? Pra mostrar pra vocês. Gente, então tá aí o meu sabão. Tá tudo informado. Deu três quilos. E meio, gente. Tá vindo aqui o... Três quilos e duzentos e pentegrame. Tá aqui o outro, tá? E... Tá quase duro, gente. Quase não consigo colocar nas formas. Duro. Quase não consigo colocar. Tá aí o meu sabão de... É açafrão com colorau. Tá bom, gente? E... Enquanto isso, inscreva no meu canal. Dá um joinha. Dá um likezinho pra vovó. Me siga no meu estragão. Vai descomponer. O avião que tá passando aí, gente. Que aqui tá voando muito avião. E... Inscreva no meu canal. Ajuda o canal da vovó crescer, tá bom? Beijo da vovó. Olá, gente. Bom dia. Olha aí. Eu falei que eu vinha trazer o sabão pra vocês. Sabão de açafrão com colorau. Vou desinformar aqui um pra vocês. Pra vocês verem. Ó. Ó. Chutinho. Durinho. Vou botar aqui. Já eu volto com vocês. Pra gente todos desinformar, tá bom? Olha aí, gente. Sabão de açafrão com colorau da vovó. É. Vamos fazer o teste da espuma, gente. Pra ver se ele... Espuma mesmo. Porque cheiroso tá duro também, né? E ó. Ó. Duro. Vamos fazer o teste da espuma, tá? Como sempre, água limpa. Paninho limpo. Sabão. Eu coloco o pano branco assim, pra vocês verem que não mancha o meu sabão. Tanto faz ter corante, como não. Ele não mancha. Esse aqui é sem corante. Não tem corante, tá bom? Aí. Espuma do sabão de colorau com açafrão. Enquanto isso, gente, vai dando joinha pra mim. Inscreva no meu canal, tá bom? Esse sabão aqui, ele... Açafrão é medicinal e o colorau também, né? Ele faz muito bem pra pele da gente. Gente, eu vou ler aqui um versículo pra vocês, tá bom? Eu vou ler Marcos capítulo 1, versículo 32, tá bom? Muitas outras curas. A tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus, todos os enfermos e endemunhados. E todas as cidades estavam reunidas e portas, reunidas a portas. E ele entrou, muitos doentes de todas sortes de enfermidade, também expeliu muitos demônios, né? E não lhe permitindo que afastassem, porque saíram quem ele é. Gente, me desculpa aí quando tô lendo a Bíblia, porque eu tô sem óculos, né? E quais eu não enxergo bem. Então, gente, tá aqui, se inscreva no meu canal, siga o meu estragando, tá bom, gente? E dá um joinha lá pra vovó. O sabão de colorau com açafrão da vovó. Já fizeram sabonete de açafrão com colorau. O meu é o primeiro, tá bom? Sabão de açafrão com colorau. Beijo da vovó e fui!